Música E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Tess, que foi o setor desta quarta-feira do GPS 10 Nesta semana eu vou fazer uma revisão ali do que foram as primeiras nove etapas da temporada Para a Suzuki, KTM, Aprilia A Suzuki vem aí numa linha crescente, né? Se a gente olhar a pontuação do Mundial de Construtores A Suzuki soma 118 pontos, que é a maior pontuação dela Depois de nove corridas, desde que eles voltaram para a MotoGP Ali em 2015 Então confirma essa sequência ascendente com a exceção de 2017 Que foi um ano ruim e tudo mais É uma equipe que está aí com um time novo, né? Porque o Alex Hins permaneceu, mas chegou o Juamir Para assumir a vaga que até o ano passado era da Andrea e a Noni Então tem ali uma diferença, claro, que a gente está falando de um piloto estreante Talvez a gente tenha exagerado na expectativa em relação ao Almir Pelo que ele fez, né? Eu acho que especialmente a Moto3 Talvez a Moto2 não tenha sido um grande destaque da carreira dele Mas na Moto3 ele tinha chamado a atenção Fez um campeonato O campeonato que deu o título foi maravilhoso E não acho que a gente talvez tenha criado uma expectativa exagerada Para essa estreia dele Mas não tem sido uma estreia ruim, né? É claro que a Holanda fica um pontinho ali Porque foi quando ele assumiu a liderança da corrida E aí ele mesmo reconheceu que ele se assustou Acabou caindo Acho que a gente esperava uma reação diferente ali Mas de qualquer forma não é um ano ruim O Alex Rins, por outro lado, faz um ano bastante bom, né? Ele teve algumas quedas nessa reta final da temporada Perdeu a chance de assumir a vice-liderança Porque ele tinha essa chance na Holanda especialmente, né? Porque ele estava bastante perto do Vizioso na classificação O Vizioso não estava bem naquele fim de semana Era a melhor chance dele assumir a vice Não conseguiu, acabou caindo Caiu na Alemanha também Um finzinho ali dessa primeira metade da temporada Um pouco mais negativo Mas faz um bom ano, tem feito um bom campeonato A gente chegou a comentar outras vezes Da interferência que a Suzuki teria na disputa pelo título Não aconteceu Mas eu acho que fica naquilo que eu falei na semana passada, né? Foi uma primeira parte do campeonato Que deixou a gente um pouco desapontado Porque a gente esperava mais Em termos de competitividade Em relação a todo mundo, né? Mas de qualquer forma Continua essa linha ascendente E isso é muito positivo Porque o que a gente esperava Dessas três fábricas aí, digamos, mais novas, né? A Suzuki, claro, tem uma experiência anterior muito maior A Aprilha tem uma experiência anterior muito maior Mas nesse novo momento Digamos que elas são as três caçulinhas Esperava mesmo que a Suzuki tivesse essa linha crescente E é isso que tá acontecendo 2017, mais uma vez, ficou confirmado como uma exceção A Suzuki já fez ótimos trabalhos desenvolvendo jovens talentos A gente viu isso com o Vinales A gente viu isso com o Rins E agora a gente tem a chance de ver com o Joan Mir Em termos da KTM Eu acho que a KTM faz um ótimo trabalho Eles duplicaram o esforço, né? Então ao invés das duas motos que eles tinham até então Agora são quatro Porque eles contam com a TEC 3 Se a gente olhar pra KTM em si O povo espargarou vai bem E o Rosarco vai mal Se a gente olhar pra TEC 3 O Miguel Oliveira Pode não ser um ano nossa Que maravilhoso Mas é um piloto estranho Com uma moto que é difícil Então faz um bom ano Digamos que o Miguel vai bem E o Rafinha Seari vai muito mal Ele tanto vai mal Que ele passou boa parte do ano grudado No último lugar da tabela Tanto vai mal Que a gente já sabe que ele vai ser substituído pra 2020 Porque aí pouco depois do GP da Alemanha Na semana passada ainda A TEC 3 e a KTM anunciaram Que o Brad Binder vai subir Da Moto 2 pra MotoGP no ano que vem Pra voltar a fazer par com o Miguel Oliveira Como ele fazia na Moto 2 Já era esperado, né? A promoção do Sul-Africano Porque ele tem também uma relação com a KTM Por ele ter passado pelas categorias menores Junto com o consultor austríaco e tudo mais Então já era esperado Focando só no time de fábrica Acho que a performance do Johan Zarco É assustadora Acho que é uma boa palavra O Zarco durante os anos dele na TEC 3 Ele se mostrou muito bem E acho que aí é uma situação de um erro mesmo Estratégico da carreira dele, né? Fechou muito cedo com a HTM Sem olhar direito pro cenário Ele podia ser o cara que hoje estaria na ronda Do lado do Mark Marks Claro, o mundo teria que ser um pouco diferente do que é hoje Mas se ele tivesse demorado um pouco mais pra tomar essa decisão Talvez o cenário fosse diferente Ele tá preso numa moto Que não tem sido uma coisa muito boa pra ele, né? Porque além de ele não se entender com a moto Ele fez algumas críticas públicas à RC16 Isso não caiu bem dentro da KTM O chefão da KTM então respondeu Fez algumas críticas igualmente públicas a ele E aí ficou aquele, né? Climão nada maneiro Fica uma situação meio azeda e tudo mais Não dá pra dizer que o Zarco faz uma boa temporada Porque ele não faz mesmo Paul Spargarol, por outro lado Tem feito um ano maravilhoso, né? É claro que a gente sabe que é uma moto inferior É uma moto que ainda não tá no nível das ponteiras e tudo mais Mas tem sido um bom ano pro Paul, né? Desde sempre, desde que ele entrou nesse projeto Ele sempre foi o líder do time Continua sendo esse piloto Andou 5 segundos do vencedor Fez um festão, né? É muito engraçado a gente ver Mesmo quando fica fora do pódio A festa que a KTM faz Porque reconhece a evolução, né? Acho que esse ano eles enfim começaram a treinar Com o Dani Pedrosa Depois da lesão que ele sofreu Que acabou atrasando um pouco o processo O Dani Pedrosa tem uma experiência enorme na MotoGP Tem uma experiência enorme na Honda Então é um cara que certamente pode contribuir Pra ajudar a desenvolver um projeto tão novo Quanto é a KTM A KTM é uma marca super experiente no mundial Especialmente no off-road, né? Ela tem muita experiência no mundial de motocross É praticamente a rainha do Dakar Porque vence aí há trocentos mil anos seguidos Entre as motos com pilotos diferentes Marc Coma, Ciro Depré, Toby Price E tá sempre ali na briga, sempre ali na frente Então é uma marca reconhecida Mas que tem muito pouca experiência em termos de MotoGP, né? Eles estão aí no terceiro ano do campeonato E sempre numa crescente, né? Por exemplo, nas primeiras nove corridas do ano Em 2017, a KTM somou só 16 pontos Essa marca subiu pra 39 no ano passado E hoje já são 56 Então é isso que é mais importante, né? Ver a moto sempre cada vez mais pra frente Com cada vez mais pontos No ano passado eles conseguiram um pódio Então é isso que a gente espera da KTM, né? Que ela siga crescendo de novo Com o histórico que ela tem A gente espera mesmo que uma hora ela chegue Pra brigar na frente Pra brigar no pódio Pra ser um fator na briga pelo título E aí também, claro, pra brigar pelo título Vai levar tempo, óbvio Uma meta difícil Mas eu acho que é uma meta que tem tudo pra acontecer Especialmente se a gente falar aí Da evolução dos últimos anos Então a KTM, nessas primeiras nove corridas Eu acho que dá pra gente dizer Que ela correspondeu bem à expectativa Talvez tenha sido acima da expectativa, né? Porque foi efetivamente bem Não é o que a gente pode dizer da Aprilia A Aprilia tem uma nova dupla, né? O Alex Pargaró continuou Chegou o André e a Noni E o que a gente vê no placar Não é assim, nenhuma maravilha Não é o melhor em termos de pontuação Tampouco é o pior É muito melhor do que no ano passado, por exemplo No ano passado eles somaram 26 pontos em nove provas Esse ano eles somaram 45 Mas em 2016, por exemplo Eles tinham somado 51 pontos Contra 45 desse ano Talvez a grande novidade desse ano Tenha sido mesmo a chegada do Máximo Rivola Que veio da Fórmula 1 Pra comandar o trabalho da Aprilia Eu acho que a gente não viu muito O efeito prático da chegada do Rivola, né? O grande efeito do Rivola Nessa primeira mensagem da temporada Tenha sido mesmo daquela polêmica Do começo do ano com a Ducati Quando a Ducati instalou um defletor Em frente à roda traseira Que aí deu aquela confusão Que a galera queria que tirasse Depois a Finn julgou que era legal E tudo mais E aí todo mundo copiou Acho que talvez O grande papel do Rivola Nessas primeiras nove corridas Tenha sido efetivamente esse De participar do protesto De reclamar e tudo mais Mas de resto Não é especialmente um grande ano O Alex Pargaró Como sempre É o líder da equipe É o cara que tá sempre mais à frente Que tem sempre os melhores resultados O André Iannone Não fez nenhum grande momento Assim, nada que salte a memória Pelo menos Eu acho que o Iannone segue sempre Sendo o piloto que ele sempre foi Eu acho que o Iannone Era importante pra Aprilia No sentido de É um cara que conhece Ducati É um cara que conhece Suzuki E agora tá indo pra uma terceira moto diferente Então nesse ponto Talvez ele tenha muito a contribuir Mas a Aprilia tinha prometido Que ia ter mais recurso Mais dinheiro Então eu acho que a gente esperava Que a Aprilia fizesse mais Porque, né Entre todas as fábricas Ela é a que tá mais atrás E se a gente olhar Esse confronto mais direto ali Entre a Aprilia e a KTM É claro que a Aprilia decepciona É uma fábrica muito mais experiente É uma fábrica que tem muito mais Experiência de pista mesmo Deveria estar conseguindo resultados melhores Ou deveria estar Tendo uma progressão maior, né Ela já tem aí Pelo menos duas temporadas a mais De experiência do que a KTM Nessa nova fase Já tem mais tempo pra poder Acertar a mão nesse projeto E isso não tem acontecido Eu acho que pra esse ano A gente esperava mais Porque com a chegada do Rivola Ele liberou um pouco, né Do Romano Alvesiano Pra ele focar na parte técnica mesmo Então a gente esperava Que essa liberação Fosse surtir algum efeito Em termos competitivos Pra moto E isso não aconteceu A Suzuki corresponde A KTM surpreende E a Aprilia decepciona Porque a Suzuki a gente sempre esperou Crescer A KTM faz mais do que a gente esperava Eu acho que o resultado Do povo espargaró Cinco segundos atrás da Ronda Foi um negócio que eles super comemoraram E tudo mais Acho que é importante Pra gente ver que foi uma corrida Em condições normais O resultado da performance da KTM Então isso é justo de ver E a Aprilia segue decepcionando Como tem decepcionado Nos outros anos todos Eu acho que o nome Aprilia Merece muito mais Do que eles estão tendo Até hoje A Aprilia conta com as concessões Então tá muito mais livre Pra poder evoluir Ao longo do ano Assim como a própria KTM Então vamos ver se isso dá resultado Por agora, né Eu principalmente adoro as pistas Da fase asiática do campeonato Odeio os horários Mas adoro as pistas Então vamos ver se isso serve Pra dar uma mexida Nessa parte de baixo Da tabela dos construtores Bom, na semana que vem O Felipe Noronha tá de volta E aí eu volto Só quando acabar as minhas férias A gente se vê numa próxima Valeu